E na categoria Máquinas e Equipamentos, estamos aqui nos melhores do ano 2022, com o Júnior e o Bruno, da Goiás Máquinas. Quero falar aqui com o Júnior e ele vai comentar com a gente sobre a mais uma emoção, mais um ano aqui, recebendo essa homenagem e falar também de todo esse sucesso e tem novidade. Maravilhoso e a gente só tem a agradecer por dar esse voto de confiança na gente, tá sempre conosco, né? E a novidade que a gente tem esse ano, inauguramos a terceira loja na Avenida João Naves de Ávila 3675, né? Estamos com mais uma novidade, daqui uns tempos mais outra loja, se Deus quiser. Estamos sempre na luta, na batalha, passamos por uma pandemia, momentos difíceis, né? Mas com muita força e fé em Deus a gente está conseguindo superar isso tudo. A palavra vai para o Bruno. É isso aí, a gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez. Segundo ano consecutivo e é uma luta que vem desde nosso pai, como o Júnior falou, 30 anos no mercado. Nós somos a Concessionária Estil, a gente trabalha com toda a linha de produtos de jardinagem, produtos domésticos e florestal. Então a gente tem loja em Araguari, Uberlândia e a nova filial, como o Júnior falou, na João Naves de Ávila 3675. Então quem ainda não conhece a nossa loja, dá uma passadinha lá. Qualquer uma delas, vocês vão ser bem recebidos e com certeza a gente vai ter a solução que vocês precisam.